Boa tarde galera, vamos gravar esse vídeo para mostrar para vocês o nosso relatório de agosto, beleza? Vou filtrar aqui a data, dia 1 do 8 até dia 31 do 8, beleza? Primeira coisa aí, vamos ver nosso resultado líquido, olha só, R$ 9.800,00 na verdade, né? Para um risco aí máximo de R$ 743,00, então arriscamos R$ 743,00 para fazer aí um valor líquido de R$ 9.800,00, beleza? Esse é o poder do Stop Curto Albulon, acertamos aqui 72% das operações, 25% dos perdedores e algumas zeradas, beleza? Foram um total aí de 109 operações, lembrando, essa continha aqui, mão fixa de 5 contratos no índice e no mini dólar esse mês, tá bom? Vamos mostrar aqui o gráfico de operações, que é o legal de se ver, metodologia Bulllines, Stop Curto Albulon, beleza? Dessa maneira aqui, quando erra, erra pouco, quando acerta, acerta maior, então a conta fecha positivo. O gráfico já para o patrimônio, que é muito legal, sempre para cima, porque aqui que não tem drawdown, o nosso top é curto, nem chega a mexer aí no gráfico de patrimônio. Então fechamos aí o mês com R$ 9.800,00, lembrando que nossa conta inicial R$ 5.000,00 para operar 5 mini contratos, então conseguimos quase 200% aí no mês, beleza? Isso é Bulllines, vai de Bull!